Plataformas de redes sociais censuraram postagens da conta oficial de campanha de Donald Trump As postagens tratavam da baixa incidência de contágio do coronavírus entre crianças De fato, as estatísticas situam a ocorrência da doença na infância, em termos percentuais, próximo do zero Nenhum representante da medicina nega esse fato Mas quem afirmou isso foi a campanha de Trump Há poucos meses da eleição presidencial nos Estados Unidos Traduzindo, o pecado detectado e punido por Facebook e Twitter não foi científico, foi político Essa instituição dos checadores da verdade é o fenômeno mais reacionário do século XXI A censura em pele de corrigidoria democrática é o crime perfeito A campanha de Trump se referiu ao fato de que crianças muito raramente pegam Covid-19 Ao ponto de praticamente sumirem das estatísticas Como uma quase imunidade Foi isso que não passou na censura Os arautos da quarentena burra Das especulações sobre segunda onda, das mistificações sobre o pico e da ideologização da cloroquina são assim mesmo De vez em quando eles têm uns surtos de rigor científico E resolveram decretar que quase imunidade era uma expressão inapropriada que levaria à desinformação Essa é outra palavrinha mágica Desinformação Qualquer ponto de vista que desagrade hoje aos senhores da verdade é suficiente para acusar qualquer um de desinformar Aquela antiga cadeia de comunicação livre, expressão, avaliação, discernimento, contraposição, conclusão, foi abolida Os iluminados cortam o mal pela raiz Quer ver? Quantas postagens de médicos sobre a terapia da cloroquina Que divide a comunidade científica Já foram vetados Ou classificados como desinformação Inúmeros A ciência se faz com troca de conhecimento Mas os senhores da verdade já conhecem tudo previamente E eles decidem o que pode ser dito É a ciência da negação O fenômeno é especialmente intrigante porque Facebook, Instagram, Twitter e Youtube Significam uma revolução Uma autêntica revolução democrática Eles são instrumentos inteligentes Agregadores Que amplificaram a opinião pública Para além do que era ali consolidado pela grande imprensa A tentação dessas plataformas Que são geniais, como já dito De parecer progressistas Por puro cálculo mercadológico Diga-se, isso não tem nada a ver com ideologia É um erro E um paradoxo Eles estão traindo a si mesmos Essas plataformas estão atentando Contra o seu próprio DNA Libertador Todas as notícias sobre A retirada das postagens de Trump Vêm embaladas com as palavrinhas mágicas de sempre A campanha conservadora De direita, etc Trabalhar pela paz mundial é ser de direita? Bom, foi isso que o governo Trump fez Na redução das tensões com a Coreia do Norte, certo? Pois é, mas aí o avanço diplomático é negado E vira amizade com o ditador Bom, os hipócritas têm sempre um jeitinho De retocar as suas verdades de laboratório Caros Twitter, YouTube, Instagram e Facebook Vocês não estão lidando bem Com fenômenos como Trump e Bolsonaro Eles são de fato bastante caricaturáveis E aliás, vocês deixaram circular muitas suásticas Ultimamente aí nos seus ambientes, não é mesmo? Pois é, mas caricaturas à parte O que a imensa maioria de usuários das redes Identificados com pautas de Trump, Bolsonaro ou outros Quer viver É fora da bolha politicamente correta Que é antidemocrática E patrulha todo mundo Para vender virtude baratinho Acreditem Vocês têm nas mãos um mercado Muito mais potente e muito mais saudável Do que esse curral cheiroso Que vocês andam cultivando